Muito mais charme e harmonia para a sua casa, é claro que eu estou aqui na charme e esse aqui é um espaço que logo vai ter novidade, é isso? Isso, um novo home aqui na loja. Legal, olha, você está curioso em saber, né? Então aguarda mais um pouquinho que você já vai conhecer. Aliás, o showroom aqui está lindo demais, você pode vir conhecer, tem ilha, tem parte de cozinha, dormitório, home office, home theater. Vamos falar desse, aqui é um conjunto de dormitório, né? Isso, conjunto da cama box, mais cabeceira, era 3 mil reais, agora 2 mil e 100 reais. Tá, vem com tudo, né? A cabeceira, o colchão, como dizem, viu? A cabeceira, o colchão e inclusive também a coxa para você também. Tá certo então, a coxa vem de brinde agora? Vem de brinde. Maravilha, olha, aproveita, preço espetacular, custava 3 agora por 2 e 100, é claro que é aqui na Charmonia. Fica na Gustavo Maciel. Gustavo Maciel 2020, telefone 3208-1232. Olha, aproveita que você encontra o melhor para a sua casa. Aqui, claro, um projeto fantástico, tem sempre aqui um profissional para te atender muito bem. Charme e harmonia para a sua casa? Na Charmonia Móveis Planejados. Bem.